O que é a Índia? Muito falar sobre a Índia, para mim, sempre é uma satisfação, porque eu tenho uma conexão de longa data com a Índia, uma admiração muito grande. A primeira vez que eu estive na Índia foi em 1976, quando a Sociedade Teosófica estava comemorando 101 anos. Eu estive, inclusive, lá na sede, fiquei um mês lá na sede, convivendo com o John Coates, que era o presidente na época, vários jovens que também estavam atuantes lá na Índia. Fiquei três meses rodando por lá. E foi interessante que eu era um país totalmente diferente do que eu já tinha experimentado em toda a vida, mas, ao mesmo tempo, eu me sentia em casa. Foi uma sensação, assim, dual. É tudo diferente, mas muito familiar ao mesmo tempo. E aí eu tinha uma experiência muito boa, porque eu consegui vários contatos através de um outro teosofista, que tinha voltado da Índia há pouco tempo, de famílias indianas em várias cidades. Então, eu ia de cidade em cidade, ligava para famílias, me acolhiam, me hospedavam. Então, foi, assim, uma experiência de viver a vida do indiano mesmo, né? Muito marcante. E a Índia é um país, assim, que encanta, não só pelas suas belezas, mas pelas tradições religiosas, pela gentileza e hospitalidade do seu povo. É algo, assim, muito tocante a maneira como eles te recebem. E quando eles descobriram que eu era vegetariano, teosofista e que meditava e fazia yoga, aí mudou completamente o tratamento, né? Alguns diziam assim, ah, pensei que o ocidente tivesse perdido. Aí eu vejo que você ligado à tradição do yoga, da meditação, tem muito a ver conosco. Então, eu fui tratado como se fosse um filho da casa também. E é interessante, assim, como um indiano tem uma visão cooperativa e como ele trata bem as pessoas que chegam até o seu país. Não tem preconceitos, né? Eu lembro uma vez que eu fui assistir um concerto lá em Madras. Tava eu e uma americana. E o concerto acabou de ser umas 10 horas da noite. E não tinha mais nada aberto, tava tudo fechado. Lá as coisas fecham cedo. E eu tava com fome que não tinha jantado. Aí eu fui andando, procurando algum lugar que tivesse alguma coisa pra comer e não achava. Aí eu vi uma mulher. Ela tava numa casa de esquina. E ela tava na varanda da casa. Aí eu fiz assim, chamei, ela veio até o portão. E aí eu perguntei, você sabe dizer onde é que tem um local aqui que eu possa comer alguma coisa de jantar? Aí ela pensou um pouco assim e falou, entra. Aí eu e a americana entramos, né? E ela foi pra cozinha, foi preparar chapate, aquele pão típico da Índia, né? E preparou uma refeição pra nós. Eu achei isso aí de uma abertura, né? De uma gentileza incomum, né? A pessoa nem me conhecia. Só porque eu pedi uma informação, ela já me chamou, preparou comida, me serviu e foi muito gentil. Então esse tipo de coisas são coisas que você só vê na Índia, né? Essa gentileza, essa espiritualidade do povo também. É um povo que tem uma vida muito menos ligada na matéria do que os ocidentais. Talvez por isso até se explique que na Índia se vê um pouco de... Não sei se a gente pode chamar de desordem, né? Mas tem muita pobreza e naquela época era muito mais do que hoje, em 76. E eles não davam, assim, muita importância pras questões mais formais da vida. Pra vida... O importante deles era a vida espiritual. Todas as residências tinham um altarzinho. Às vezes uma salinha também, onde eles realizavam os pujas, que são aqueles rituais que eles fazem diariamente para as divindades. Então, mesmo pessoas que trabalham, às vezes botavam até terno, tinham lá no seu canto da casa um altarzinho, faziam lá seus rituais. E tinham os retratos dos santos, dos mestres, nas paredes. Isso é bem característico da Índia, né? Vamos dizer assim, o avanço da ciência, da tecnologia e da civilização não contaminou essa visão espiritual que eles sempre tiveram da vida. O Rabindranath Tagore, que foi um grande místico, um grande educador também, um grande escritor, ganhou o Prêmio Nobel de Literatura com aquele livro Gitanjali, no início do século passado. E ele escreveu um dos livros, né? Em um dos seus livros ele comenta que, desde os primórdios da cultura indiana, os hindus sempre tiveram uma relação muito próxima com a natureza. Segundo consta, houve uma invasão do povo ariano, que veio do norte, das planícies lá da Ásia Central, e chegaram no vale do rio Indus, que hoje inclusive faz parte do Paquistão, mas naquela época não havia essa separação, né? E eles encontraram ali na parte norte da Índia uma região muito fértil, com muita floresta, com bastante água, e aí eles perceberam que eles podiam viver confortavelmente sem ter que batalhar muito. e, em função da abundância de água e de terra fértil, eles puderam se dedicar mais à vida espiritual. Então, segundo Tagore, eles desenvolveram uma perspectiva, uma filosofia de vida, em que, em vez de querer posses, que nem no ocidente, as pessoas, os reis, os impérios, sempre quiseram ampliar os seus domínios, né? conquistar terras, conquistar povos, às vezes até prendendo outros povos e escravizando. Eles não. O interesse deles era voltado para a aquisição de sabedoria, não aquisição de bens ou aquisição de terras, de conquistas externas. O que eles queriam conquistar era a sabedoria, era a vida interna. Então, como havia muita abundância de alimentos e de água, eles puderam se voltar para um trabalho espiritual muito forte. E daí nasceu toda essa civilização védica, que até hoje é uma referência mundial em termos de espiritualidade. Os Vedas são a base de toda a tradição religiosa da Índia. E é interessante que essa tradição védica, ela se refere a um mundo em que toda a natureza é vista como divina. Não só o ser humano é visto como divino, mas a natureza também é divina. E os deuses estavam associados ao sol, aos elementos da natureza, como o vento, como o trovão, como a água, como o fogo. Então, o fogo era Agne, o vento era Vayu, o sol era Savitri e tem outros nomes também. Então, havia-se uma... o trovão era Rudra. Então, os deuses estavam relacionados com as forças da natureza. Então, quando os ocidentais chegaram na Índia, eles tiveram a impressão que havia uma religião não só politeísta, mas panteísta. Mas, na verdade, os indianos sempre perceberam que tudo que existia no universo era uma expressão de Brahman, onde Brahman é o absoluto, essa divindade suprema que está por trás e é a raiz de todas as coisas. A teosofia, de certa maneira, resgatou essa visão, que é muito antiga na Índia, que faz parte dessa tradição védica, que eles também chamam de Sanatana Dharma, ou seja, a religião eterna. E a ideia é que todas as religiões tenham sua base nessa religião sabedoria, que não tem idade, que é muito antiga, que é a sabedoria dos rixes, dos grandes sábios da antiguidade. E essa religião não era posse de qualquer povo, era uma religião universal. E o indiano sempre teve uma grande abertura para outras religiões. Eles sempre entenderam que as várias religiões eram vários caminhos para a verdade. Você vê que na Índia existem muitas religiões, não só as religiões hinduístas, que são várias, mas tem o sikismo, tem o budismo, tem o jainismo, que é muito próximo do hinduísmo e assim por diante. E eles acolheram muito bem o cristianismo, a religião muçulmana também foi bem acolhida, o sufismo. Então havia uma abertura mental muito grande que mostrava que toda a vida é uma vida divina. Isso que é muito bonito, né? Tudo é uma expressão do divino. E o próprio ser humano sempre foi visto como ser divino. Então os Vedas são compostos por ensinamentos, que é assim um lado filosófico, e também por rituais e cânticos, né? Porque havia toda aquela tradição dos mantras, que eram os sons sagrados. Isso é uma tradição muito antiga na Índia, e os grandes livros da Índia, que nem os Upanishads, o Bhagavad Gita e vários outros, eram também recitados como se fossem cânticos, né? Eu quando estive na Índia, eu comprei vários CDs, na época era CD, com a gravação de livros como os Upanishads, que eram recitados na forma de mantra. Eles pegavam o texto e recitavam como se fosse uma música, né? Então aquela ideia que todo o universo é uma expressão do som. É o som divino que se manifesta através dos mantras, através dos sons da natureza. E nós temos que aprender a escutar, a ouvir a natureza, né? Ouvir a canção da vida e aprender com os animais, aprender com as plantas, aprender com tudo que acontece na natureza, e perceber que tudo é divino. O trovão, por exemplo, é uma manifestação do divino. Então eles diziam, Rudra, você que é o senhor do trovão, que é capaz de romper a escuridão, rompe também a ignorância, a escuridão que existe na minha alma. Você vê essa relação, né? Entre o raio que rasga e ilumina a escuridão com o raio divino que seria capaz de remover a escuridão que existe no nosso interior, abrindo caminho para a luz divina. Então aquela ideia, né? Aquela reverência ao sol, não apenas como um astro, mas como aquele que é o astro que nos traz a luz, que nos traz o calor, e que é o centro espiritual do nosso sistema solar. Então essa reverência ao sol é aprendido desde criança. As crianças pequenas já aprendem a saudação ao sol, e a saudação não é apenas um movimento, é uma reverência, inclusive muitas vezes é acompanhada de um som. Cada movimento tem o seu mantra, o seu som associado. Então é uma reverência ao sol como espírito, ao sol como luz, que é capaz de nos iluminar, nos trazer um contato mais direto com a realidade interior, com o buddha, né? Que é a luz divina que existe dentro de nós. Então aquela ideia que a luz sempre está presente, mas se nós nos trabalharmos espiritualmente, nós podemos remover todas essas nuvens que obscurecem e impedem que a luz do sol e a luz divina cheguem até nós. Então é muito bonita essa relação que eles tinham com os elementos da natureza. Então, por exemplo, com a água, né? Eles percebiam que a água não era só para lavar o corpo e lavar a mão, mas era para lavar a alma também, para nos remover das impurezas que existem, né? Você vê que a água tem esse aspecto místico também, né? Ela está sempre presente nos rituais porque é o elemento que purifica. A terra não era só um instrumento para você plantar e extrair alimentos, mas quando o indiano, quando toca a terra, ele está tocando em algo que é vivo. A terra, né? Gaia, é uma entidade viva. Gaia não é um termo hindu, é um termo grego, mas essa ideia de que a terra é um elemento vivo e você, ao tocar a terra, você está se conectando com o planeta, se conectando com toda a vida que existe no solo e toda a vida que depende do solo e você reverencia, agradece a terra pelos alimentos que ela está te fornecendo e pela vida que você está mantendo. Então, você vê que é uma vida muito ritualística, né? Uma vida de devoção e, ao mesmo tempo, de respeito por tudo que existe, inclusive para todos os seres que fazem parte dessa grande sinfonia universal, essa grande sinfonia cósmica. Então, vocês veem que é uma mentalidade muito diferente da nossa. Nós temos uma mentalidade utilitarista. Nós vemos a natureza como algo a ser explorado e os homens também, muitas vezes, são explorados. Você vê que a escravidão existe em muitas culturas aqui do Ocidente e do Oriente Médio também. Por quê? Porque a ideia é que nós temos que conquistar, temos que subjugar a natureza, subjugar os seres humanos. Ao contrário, na Índia, não. Essa visão religiosa que surgiu com os Vedas, ela tem essa característica reverencial em que você se percebe como fazendo parte desse todo, dessa vida maravilhosa que existe em todo o universo. E quanto mais você se relaciona com a divindade que existe na natureza, mais você se desenvolve também como ser espiritual. Mais você se aproxima do divino, porque a ideia é que tudo é divino. Tudo que existe na natureza é divino. O sol, as estrelas, a lua, a água, todos os elementos, o fogo, o vento, o ar. Enfim, essa reverência pela vida está muito presente e é algo que nós podemos aprender com os indianos e está muito ligado a essa perspectiva espiritual da vida. O Tagore tem um trecho num livro dele que ele fala que os dias mais sublimes que ele teve na vida foi numa época que ele embarcou num barquinho e ficou no Ganges, navegando pelo Ganges, durante acho que dois ou três meses. Ele ficou lá com um mínimo de comida e ele falava que muito mais importante do que se alimentar ou mesmo ter alguma coisa para vestir ou para beber era você receber e estar em relação com aquela beleza que existe na natureza, estar em contato com o céu, com o Ganges, que é um rio sagrado de grande beleza, com aquelas águas, com a correnteza, com a beleza que existe nas margens, nas árvores, nas florestas, nas corredeiras, tudo isso aí visto como algo divino. Então foram momentos assim de êxtase em que ele ficou em total silêncio, numa meditação profunda e contemplativa. E foram os dias assim que ele mais apreciou em toda a sua vida. Mas é lógico que ninguém ia parificar eternamente numa condição dessas. Lógico que ele voltou e fez um trabalho social fantástico. Ele foi um grande educador, criou uma escola onde as crianças aprendiam embaixo das árvores. Ele foi realmente revolucionário na educação, trazendo justamente essa perspectiva da espiritualidade, de uma vida em harmonia com a natureza, em contato profundo com a natureza, sempre aprendendo aquilo que a vida está trazendo para você. Então, os sonhos dos hindus não eram de acumulação, mas sim de autorrealização. Você vê que quando você deixa de estar preocupado com a sobrevivência, porque a vida já está te fornecendo tudo o que você precisa, aí você pode se voltar para a vida espiritual. Aliás, na Índia existe essa percepção que é muito viva, que existe uma providência divina que nada vai te faltar se você estiver levando uma vida reta, uma vida espiritual. E é muito comum as pessoas, especialmente no final da vida, virarem o que eles chamam de saniasem, renunciantes que vão para a floresta, vão para locais afastados, às vezes para a montanha, e vivem uma vida em contato com a natureza, uma vida meditativa. Alguns vão para grutas e ficam vivendo de uma maneira extremamente simples. e isso é algo assim, para eles é uma preparação para a morte ao mesmo tempo. Eles sabem que a morte e a vida são uma coisa só. Então, essa renúncia a tudo que é material, mas sem abrir mão do sagrado da vida, vivendo a vida contemplativa, essa vida de integração, de estar sempre em contato com a natureza, é algo muito forte. Nos saniasos, nos sadus, nos babas, tem vários grupos. Os swamis também, que são os instrutores, todos eles levam uma vida simples. Eles têm aquela concepção que a sabedoria não é algo que você possa vender. Então, todos os verdadeiros instrutores sempre instruem gratuitamente. Eles não cobram pelas aulas de yoga, não cobram pelas instruções que eles dão, porque eles acham que a própria vida vai lhes trazer o que eles precisam. É lógico que sempre existem pessoas que doam naturalmente, faz parte da tradição indiana, doar para os ashrams, que são esses centros de yoga, onde se pratica a vida espiritual, onde tudo é fornecido gratuitamente. Então, existe uma tradição de doação muito forte também na Índia. Mas é muito bonito o mestre ser aquele que inspira, aquele que dá sem querer receber nada em troca. Você vê grandes mestres, sanias, como o Ramana Maharshi. O Ramana Maharshi foi um ser que é considerado um grande avatar, um grande instrutor. Ele morou a maior parte da sua vida em Tiruvannamalai, que é uma cidade pequena, no sul da Índia, no sudeste da Índia. E ao lado dessa cidade tem uma montanha, que é uma montanha sagrada. E ele chegou na cidade, primeiro ele foi meditar num templo, e depois ele resolveu ir para a montanha e ficou durante muitos anos meditando em duas cavernas na montanha. E os seus discípulos iam lá, levavam comida e ele ficava lá meditando continuamente. Eu estive lá, nessa montanha chama Arunachala, e ali era um local muito quente. E dentro das cavernas era mais quente ainda. Eu tentei meditar na caverna que o Ramana meditou, mas não consegui ficar muito tempo, porque o calor era insuportável. E ele ficou anos lá meditando, só com a tanguinha dele, mas indiferente ao calor, às condições, ao fato de não ter comida. E isso depois de muitos anos, acho que foram, não me lembro, foram uns 10 anos que ele ficou meditando, aí decidiu que estava na hora de voltar, aí ele desceu e criou um ashram no pé da montanha. E esse ashram até hoje está muito vivo, ele recebe pessoas do mundo todo, e ele passou a receber pessoas, que na caverna ele ficava isolado. E pessoas do mundo todo, não só da Índia, vieram até a Tiruvana Malai, até o Ramana Ashfram, como é chamado, para ter contato com ele, só que ele ficava em silêncio, ele raramente falava. Então tem uma tradição de que as pessoas chegavam cheias de dúvidas, querendo aprender muita coisa, e o Ramana estava lá meditando. E as pessoas sentavam, meditavam com ele, e todas as suas dúvidas desapareciam, sem que ele tivesse falado qualquer coisa, sem permanecer meditando em silêncio. Mas havia uma transmissão não verbal. Isso é algo que faz parte da tradição indiana, a transmissão não verbal, que é uma coisa muito bonita. Quando você está na presença de um grande ser, você sente que existe algo ali que é transformador. Você sai daquela meditação transformado. Eu tive a ocasião de meditar, tem um esforum lá na Índia, em Rishkesh, que eu frequentei, que eu tive lá várias vezes, e existia o Swami, que era o chefe espiritual do esforum, o Swami Veda Bharat, que já faleceu, mas na época eu estive lá, quando ele estava vivo também, e ele sempre fazia uma meditação à tarde com as pessoas que estavam no esforum. e quando eu cheguei, da última vez que eu tive contato com ele, eu cheguei e ele tinha entrado num retiro de silêncio de cinco anos. Ele decidiu ficar em silêncio por cinco anos. Ele só escrevia, mas não falava. E aí o pessoal do Eschmo comentou que depois que ele entrou nesse retiro de silêncio, as meditações com ele ficaram muito mais intensas. Então você, cinco horas já começam os trabalhos com meditação, os cânticos, os mantras, depois vem as práticas respiratórias, os pranayamas, os asanas. Então é uma sequência de práticas espirituais que são feitas antes do café da manhã, aí depois, lá pelas oito e meia, tem o café da manhã, e aí depois tem palestras e atividades de karma yoga, que você vai fazer alguma coisa, karma yoga é a yoga da ação, que você vai ajudar alguma coisa que é necessário a fazer no Eschmo. E aí depois, atrás tem mais meditação, tem mais palestra. Então é o dia todo voltado para o trabalho espiritual. Então isso é uma coisa muito interessante na Índia, você ir visitar um centro desses, ficar um tempo para aprender, que tem os Swamis que dão instruções, que meditam junto também com você, e tem os praticantes, os instrutores de yoga, de pranayamas, de cura, tem pesquisa, tem um monte de coisas interessantes nesses Eschons. Tem um outro Eschrom, que o Parmata Niketan, que fica em frente ao Ganges, e lá todo dia eles fazem o Ganga Arte, que é um ritual muito bonito em que eles fazem uma reverência à deusa do rio, que é a deusa Ganga, por isso que é Ganga Arte, é um ritual voltado para a adoração da deusa Ganga. E dentro daquela ideia que a natureza é cheia de deuses, o rio Ganga é uma deusa. Então você, quando faz um ritual no Ganga Arte, você está reverenciando a deusa Ganga e com isso você recebe benefícios, vamos dizer assim, espirituais, na medida que você coloca a sua devoção e o dia que vocês forem lá, se vocês não foram, a Eliana já esteve lá num ritual desse, é muito bonito você assistir, eles recitando mantras, tem os jovens que ficam também participando, tem o fogo sagrado, é muito bonito. Então é um estilo de vida muito diferente, onde tudo é sagrado, tudo é motivo de crescimento espiritual. E agora eu vou começar a mostrar algumas imagens e durante essa apresentação de imagens eu vou comentando algumas coisas. Essa primeira imagem aí é de Varanasi. Varanasi, que também foi chamada de Benários pelos britânicos, é um dos centros espirituais mais importantes da Índia, é considerado uma cidade sagrada. ao longo do Rio Ganji, vocês têm várias cidades sagradas, Rishikesh, onde tem esse esforço que eu mencionei, também é uma cidade sagrada, Hariduar também é uma cidade sagrada, são cidades em que geralmente ninguém come carne, ninguém bebe nada alcoólico. Aí outra imagem de Varanasi, um dos programas mais interessantes de Varanasi é você sair de barco antes do nascer do sol e você ver o nascer do sol no Ganjos. É uma experiência maravilhosa. Aí tem todos, a tardinha tem os rituais e de manhã tem esse nascer do sol no Ganjos, que também é um ritual e você pode ver os fogos crematórios. Tem muita gente que sai das suas cidades, consciente que está prestes a morrer e vai para Varanasi para morrer em Varanasi e ser cremado em Varanasi porque é considerado um local auspicioso para morrer, ser cremado e depois as cinzas são jogadas no Ganjos que é o rio sagrado. Então é como se ele estivesse entregando o seu corpo para a deusa levar as suas cinzas. Então isso é considerado muito auspicioso e tem vários barquinhos desses que eles recebem os turistas e aí vê o pôr do sol, vê o crematório, vê todos os rituais. Tem um monte de gente nessas escadarias, eles chamam de gatos. Nesses gatos tem pessoal recitando mantras, fazendo todo tipo de oferendas, tanto de manhã cedo como a tardinha também. uma coisa muito interessante, essa é minha esposa, a Fátima, está andando na rua e de repente aparece um elefante no meio da rua e é tudo misturado, elefante, bicicleta, os rickshaw, que são aquelas lambretinhas triciclos, minhas lambretas comuns, tem pessoas a pé, tem carro, tudo misturado e eles se entendem. E elefante é também um ser sagrado, porque existe o deus elefante que é o Ganesha, tem a cabeça de elefante, então elefante é considerado também um ser muito importante na Índia e tem pessoas que conduzem os elefantes, a pessoa chega lá e faz uma reverência ao elefante, tem muitos templos que tem elefante, isso é até um problema porque os elefantes ficam presos e o pessoal fica com pena dos elefantes, quer soltar, então tem toda uma polêmica, alguns que acham que não devem manter o elefante preso, mas é que o elefante é sagrado, aí os fiéis vão lá no elefante para receber graça, tem umas coisas interessantes e tem muitas procissões, muitos rituais que usam os elefantes. Isso é um festival que fica numa cidade central da Índia chamada Maisor, que nós vamos visitar esse ano na viagem que a gente vai fazer em final de setembro e outubro. Esse festival da Sara é um festival que depende da lua, não tem uma data fixa, esse ano vai ser em início de outubro, então nós vamos até lá, são nove dias de festival e nesse festival eles celebram a vitória do bem contra o mal e é a vitória também da marca, a volta de Rama que conseguiu, venceu o demônio Havana, que é um assura e tinha roubado a consorte dele e ele então consegue resgatar a sua esposa e aí esse festival celebra o retorno de Rama, a vitória do bem sobre o mal e são nove dias de festival e o último dia que é esse dia tem uma processão com elefantes todos adornados e tem o rei da região também que participa tem um palácio muito bonito da onde você pode ver inclusive a procissão tem pessoas vestidas com trajes típicos que lembram um pouco as tradições nordestinas do bum e o boi lembra aquilo com aquelas máscaras aqueles vestidos também como se fossem animais então é algo muito típico muito bonito as músicas também tem muita música então é um festival assim interessantíssimo e sempre os elefantes estão presentes até no casamento é muito comum o noivo lá na Índia é o contrário aqui no ocidente o noivo fica esperando a noiva que é o seno das atenções e ela que entra com toda a pompa na Índia é o contrário a pompa é a chegada do noivo e a noiva fica esperando lá no local do casamento então às vezes o noivo chega de elefantes montado no elefante às vezes chega montado num cavalo mas é muito comum ver um elefante todo adornado com o noivo todo bonitão com aquelas roupas todas bonitas é muito interessante isso você vê as personagens que a gente encontra viajando pela Índia tem personagens muito estranhos cheios de pinturas corporais alguns com pouca roupa outros com mais roupa você tem realmente esses que usam às vezes só uma tanguinha são os sadhus e existem os sadhus que são renunciantes que andam nus pela Índia em qualquer lugar e ninguém se incomoda porque eles são sadhus eles têm licença para andar nus porque eles renunciaram a tudo então é muito comum na Índia você ver sadhus nus andando nas mares do Rio Ganjos e tem uma uma das religiões indianas o jainismo tem dois tipos de jainismo um desses dessas escolas jainistas tem uma uma tradição que quando a pessoa vai evoluindo ela vai tirando a roupa quanto mais evoluída menos roupa ela usa então ela tira a primeira parte de cima depois tira aquelas calças que os indianos usam aquelas calças largas fica só com uma tanguinha no final tira a tanguinha também e ficam nus aí não botam roupa nenhuma mesmo quando está frio eles continuam nus o tempo todo e os discípulos vêm adoram e as vidas vão de uma localidade para outra de uma cidade para outra nus também e aí os discípulos cercam para não causar muito impacto mas é uma tradição comum você vai nos templos jainistas tem fotos e imagens dos grandes mestres totalmente nus então você vê que as tradições são completamente diferentes e ninguém se importa para as mulheres mostrar o corpo também é uma coisa que não é comum você vê que as mulheres não mostram a perna não mostram o ombro nas cidades mais avançadas onde existe universidade isso aí está mudando mas tradicionalmente as mulheres usam sari não mostram a perna podem mostrar a barriga não tem problema e também não mostram geralmente o ombro então vocês veem que são tradições que não tem muito a ver com questões dos costumes ocidentais são costumes deles que o que pode ser aceito e o que não pode é muito relativo e varia inclusive de um local para o outro e você tem templo para todo lado e templos de várias naturezas esse é um templo que fica em Delhi o sufismo é marcado o sufismo vocês sabem é a tradição esotérica do islamismo da religião muçulmana e esse é um templo muito bonito que tem lá em Delhi e toda noite eles tem um concerto musical gratuito então nessa viagem que nós vamos fazer agora no final de setembro nós vamos participar dos rituais e do concerto musical que tem toda noite lá é muito interessante isso o indiano tem mania de fazer sempre as coisas que eles costumam fazer o ritual ganga arte que é feito diante do rio Ganj todo dia não tem um dia no ano que eles não façam o ritual em vários locais do rio em várias cidades e tem roupas típicas como vocês estão vendo aí isso é uma coisa muito interessante é um outro templo que é da da religião Sikh é uma outra religião tem o centro o centro da religião Sikh em Amritsa que é mais para o norte da Índia mas tem em muitos lugares esse templo ele fica em Nova Adélie e eles tem uma tradição de dar de comer gratuitamente todos os dias para quem quiser você vê que a multidão está sentada esperando o almoço isso aí é normal em todos os templos Sikhs inclusive em Amritsa é muito maior Amritsa são milhares de pessoas que são alimentadas almoço e jantar todos os dias eles não perguntam se você é Sikh se você é pobre você pode ser ocidental pode ser rico chegou lá sentou-se e é servido é uma coisa impressionante eles cantam lá os mantras tal aí o pessoal numa certa hora eles entram está vendo todo mundo sentadinho no chão aí tem as bandejas que são também do local eles dão uma bandeja para cada um e aí vai passando o cara também o cara está passando ali e servindo tem lá uma concha passa um passa outro passa outro vai servindo todo mundo agora ainda perto de Agra perto de Delhi você tem a cidade de Agra e esse é o Taj Mahal que é o monumento mais conhecido da Índia que também tem a ver com a cultura muçulmana é um templo dedicado ao amor segundo consta a tradição e ele nele tem o túmulo do do sultão e da esposa dele é o Shah Jahan e a Amun Taj Mahal que é a esposa dele ele fez esse templo para a esposa ela morreu cedo a esposa e aí ele fez o templo para ser o local onde ela seria enterrada e depois quando ele morreu ele foi enterrado também é interessante quando se entra no Taj Mahal você vê dois túmulos mas não são os túmulos verdadeiros são uma uma réplica do túmulo do túmulo que fica no andar inferior e que não pode ser visitado e você tem um túmulo que fica bem no meio que é o túmulo da da Mun Taj Mahal que é a esposa que foi feito para ela só que quando ele morreu ele quis também ser enterrado lá aí ele ficou do lado então tem um túmulo no meio e o outro que está do lado não está não está centrado mas é a beleza dos mármores das pedras preciosas a quantidade imensa de pedras preciosas semipreciosas incrustadas no mármore e você vê imagens dos deuses essa é uma imagem de Shiva com a serpente na cabeça com o tridente você vê que são muitas imagens que você encontra passeando pelas cidades essa aí é em Haridwar que é uma cidade sagrada também na beira do Ganjos em Haridwar você tem o Ganga Arte que é muito grande é o maior Ganga Arte que tem que tem todo dia também em Haridwar com cantoria de mantras muitas luzes é algo muito impressionante e as pessoas entram nas águas esse é um Ganga Arte lá em Rishkesh você tem lá as pessoas que fazem os rituais sempre tem o fogo participa faz parte do ritual o fogo e em frente ao Pamatniketan você tem uma escadaria que eles chamam de Gat onde tem também o Ganga Arte e tem essas crianças que são crianças pobres que foram adotadas pelo Ashraf e moram lá e eles então aprendem eles são sustentados e vivem uma vida religiosa também é como se eles fossem aprendizes de Swami e aí eles participam do Ganga Arte esse é o Ganjas uma imagem enorme do Shiva sentado meditando e aí que eles fazem os rituais ali na frente tem um local onde eles acendem o fogo sagrado as crianças cantam mantras também e aí tem as escadarias onde as pessoas ficam participando inclusive os turistas podem participar dos rituais também está vendo é um guru que está comandando aí um ritual e mais para cima você tem os visitantes e lá você tem muitos Ashraf muitos centros espirituais esse aí do lado direito sou eu fazendo uma prática de yoga com um guru que da esquerda é um grande guru um grande instrutor de yoga lá um dos centros espirituais tem o Rafting também que é feito no rio Ganjas que é uma oportunidade de se conhecer o Ganjas que é um rio belíssimo a água é dessa cor mesmo que vocês estão vendo é um espetáculo você fazer um passeio e fazer o Rafting nas corredeiras hein? não porque o Hiskesh fica próximo da área mais limpa das nascentes e mais para baixo inclusive em Varanás já é suja mas aí não aí dá para mergulhar sempre a gente mergulha no rio não tem problema e água é sagrada então não tem problema o indiano ele mergulha mesmo na água suja que ele acha que não tem problema porque a água é sagrada eles até bebem da água e isso tem vaca para todo lado assim é uma ponte lá em Risques a minha filha eu acho que ela fez um bom tempo atrás e é muito comum você ver pessoas conversando os suames os babas trocando ideias filosóficas na beira do ganjo você vê que é uma vida que não há pressa as pessoas conversam batem papo os animais ficam passando as vacas passam os macacos tudo muito tranquilo todo mundo se entende e é uma vida assim muito despojada simples e despojada mas é tudo focado no trabalho espiritual aí é uma cidade perto de Risques chamado Devaprayag onde começa o Rio Ganges é um encontro de dois rios você vê que a cor dos dois rios é diferente do lado esquerdo é um rio mais frio e é um verde mais claro do lado direito é um rio que é um pouco mais menos frio e aí nesse ponto esse ponto aí é considerado um ponto muito sagrado porque é o encontro dos rios e é exatamente aí que começa o Rio Ganges então você pode se banhar eu entrei nesse local tomei banho de rio é muito bacana e tem sempre os os sadus as pessoas que vêm para meditar no local as duas cores dos rios aí se encontrando como eu falei são muitos templos que existem na Índia esse templo fica em Delhi chama Akshardan é um templo enorme um dos maiores da Índia e é dedicado a um grande swami da Índia o swami Narayan e que foi um grande ser que viajou a Índia fundou vários centros espirituais isso é um verdadeiro é uma Disney espiritual você tem de tudo aí você tem cinema você tem um barquinho que vai navegando pelo rio passando pela história da Índia você tem o cinema 3D você tem uma série de locais onde você observa a história do swami Narayan e a tradição indiana e esse templo é maravilhoso por dentro é ricamente trabalhado belíssimo e aí não tem sujeira tudo muito bem cuidado mas você paga para entrar nesse complexo vale muito a pena ele é mais ou menos recente mas ele foi feito por 7 mil artesões todos que aprenderam e beberam na fonte do artesanato e da arte indiana tradicional você vê quantos elefantes que tem em volta são muitas esculturas é todo trabalhado esse é é o é o templo do Lotus Lotus Temple que também é é outra religião Fé Bahá'í que desenvolveu esse templo que é muito bonito né ele tem o formato de um Lotus por isso que é o Templo Lotus e você pode entrar meditar lá dentro qualquer pessoa pode entrar os jardins são muito bonitos e você tem em várias cidades é assim cuja 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 é raro você tem aí imagens belíssimas um monte de esculturas muito antigas e você vê a representação dos deuses é uma experiência muito bonita você vê tantas imagens lindas e na Índia você tem também os Himalaias né você tem um contraste no sul da Índia você tem calor e o norte da Índia é muito frio então você vê no ano inteiro você vê os picos nevados e muita neve nos nos Himalaias olha que coisa linda né os Himalaias é uma experiência você quando vai para o Nepal de avião você vê aquela imensidão tudo branco o ano inteiro são os maiores picos que você tem no mundo inclusive o Everest e várias montanhas são consideradas montanhas sagradas e você tem nos Himalaias algumas cidades que são consideradas cidades sagradas essa cidade se chama Kedarnath esse é o templo de Kedarnath que fica numa das nascentes do Ganjos são quatro nascentes de rios que vão compor o Ganjos são quatro cidades muito sagradas essa é uma delas nós tivemos lá há muito tempo atrás em 2007 você para chegar lá você não pode ir nem de carro nem de ônibus ou você vai a pé ou no lombo de mula são 14 quilômetros subindo numa trilha ou na mula ou a pé aí você chega lá fica hospedado de maneira precaríssima sem aquecimento no meio da neve você morre de frio mas vale a pena e aí tem todos os devotos os peregrinos que vão até lá geralmente andando e tem essa oportunidade de viver uma experiência única eu nesse templo eu vi um ser que tinha um olhar tão bonito eu fiquei assim impressionadíssimo com o olhar foi talvez das pessoas que mais impressionaram pela profundidade e beleza do olhar ele estava sentado na escadaria desse templo de Kedarnath e ele no meio do frio ele estava só com a parte de baixo e com o dorso nu e pelo jeito ele não estava sentindo frio os iogues eles têm essa capacidade de dominar a temperatura do corpo mais uma imagem de Kedarnath ela está ela está no meio é um vale no meio de montanhas nevadas isso aí é na frente do templo alguns indianos e algumas pessoas do nosso grupo minha esposa está ali atrás e o templo atrás também uma coisa muito comum na Índia é o festival das luzes chamado de de vale então você vê luzes por todo o lado é comemorado em várias partes da Índia mas no norte da Índia e Rishkesh essa cidade sagrada na margem do Ganges é um local onde você tem muita comemoração de desse festival de vale também chamado Depa Vale então as casas ficam todas iluminadas é uma coisa muito bonita também eles celebram a deusa Sarasvati e a vitória do bem contra o mal também esse é o Nascendo Sol no Rio Ganges lá em Varanasi existe uma região na Índia Ladakh que é uma região tibetana tem vários monastérios na montanha tibetanos uma região muito montanhosa belíssima aí é Índia mas parece o Tibete porque é muito alto e você vê muitos monastérios com povo tibetano olha os monastérios são belíssimos isso aí tudo é na Índia e essa é uma tibetana mas que mora na Índia olha a altura desse local 5.360 metros eu estou ali frio 15 graus abaixo de zero isso foi foi isso foi foi 2014 foi foi quando nós fomos exatamente depois eu voltei lá ainda fui mais alto no posto militar é é e a respiração difícil é você sente um pouco o ar raro é feito você não pode fazer muito exercício que você sente porque é com 2 mil metros a gente já sente imagina com mais de 5 mil metros 5.400 metros eu cheguei até 5.600 e poucos metros num outro local que eu fui aí é um lago que fica a mais de 3 mil metros não esse lago está a 4.500 metros ele já estava congelando quando nós chegamos eu estou segurando o gelo na margem do lago está vendo é um lago belíssimo a 4.500 metros um dos maiores lagos da Índia pega 3 países Índia Nepal e Tibete então é isso pessoal procurei dar assim uma noção do que é que é a Índia para vocês e eu acho que vale vale a pena e pelo menos uma vez a Índia é uma experiência muito especial conhecer a Índia um local de grande beleza e essas tradições todas essa religiosidade os templos os rituais é uma coisa que vale muito a pena então aqueles que quiserem mais informações eu tenho um site chamado indiasagrada.com.br tem as informações da viagem quem estiver interessado indiasagrada.com.br o que é o que é Amém.